Fala, Japapito meu, belezinha? Galera, eu vou trazer aqui uma nova playlist aqui no canal de Japapito que vai se chamar CSGO zoeira, certo? Então todos os momentos de live aí que a gente aloprou, zoou, eu vou estar trazendo aqui nesse canal, beleza, Japapito? Só vai, hein, meu? E o episódio de hoje é, ai, gente, vai! E aí, gente, nossa, que ai, gente, nossa, que ai, gente, nossa, que ai, gente, eu falei, ah, velho, eu falei, ah, mano, gostoso, tesão, agora entregou, hein, pombo, eu já sabia. Ai, gente, ai, gente, vai dar conta, gente, eu, vai pegar o outro lado, ai, gente, ai, gente, ai, gente, passou dois, lá pra lá, puta, ai, gente, ai, gente, ai, gente, ai, gente. Oi? Qual? κwmmb Ai gente Morri gente Ai gente Ai gente É isso ai papito meu, os cara não perdoa né Pombão, mas tudo bem né Galera, só deixando bem claro aqui que é uma brincadeira Que a gente fez, o pombo não é gay tá Ele é hétero e tudo mais E se vocês curtiram Se vocês curtiram esse vídeo, se vocês querem mais Comenta aí, dá aquele like, dá aquela força pro papito Beleza galera E aí o canal do Indião tá na descrição aqui Não deixem de acessar lá os vídeos dele Comentar, vim pelo Japapito e é nóis Galera vocês devem estar perguntando, cadê a peruca do Japapito galera Bom, na verdade a peruca do Japapito Eu dei uma lavadinha né Ele tá secando lá porque o barato tava tenso mesmo Mas aí de qualquer forma eu vim aqui trazer Um vídeo pra vocês, beleza gente Beijo na boca e tchau Ai gente